Olá pessoal do canal, hoje venho trazer para vocês uma receita de um bolo super gostoso sem ovos. Sabe quando você quer fazer aquele bolo e não tem ovos em casa? É bem difícil, né? Então hoje eu vou passar algumas dicas para o seu bolo sem ovos ficar gostoso e fofinho. Bora lá então fazer essa delícia. Para começar eu vou colocar aqui no liquidificador 3 colheres de sopa, que pode ser manteiga ou margarina. Uma dica bem importante, você pode fazer esse bolo também na tigela, mas tem que ser bem misturado os ingredientes. Com essa manteiga eu vou colocar um copo cheio de açúcar, tamanho do copo 240 ml. E também vou colocar um copo de leite, use o leite aí da sua preferência. Tô usando 240 ml. Leite em temperatura ambiente. Agora só levo para bater uns 2 minutos para misturar bem e já trago. Pronto gente, bati 1 minuto e pouco, tá? Em velocidade máxima. Agora vou passar essa mistura aqui para a tigela. E agora gente, é só acrescentar a farinha de trigo aqui nessa mistura. Então vou começar acrescentando o primeiro copo de farinha, tá? Já já eu vou falar em gramas. Vou acrescentando, o primeiro copo eu posso colocar todo, tá? E depois eu vou colocando aos poucos. Então só vou misturar a farinha agora aqui nesse líquido. É bem simples. Então coloquei aqui o primeiro copo e agora eu coloco o segundo copo de farinha. Vou acrescentando agora aos poucos para que fique bem misturadinho. Você pode fazer esse bolo também na batedeira. Pronto, coloquei o segundo copo de farinha e a massa ficou assim, ó. Em gramas, até aqui, foram 290 gramas de farinha de trigo. Se você perceber alguma bolinha na massa, você trabalha lá bem até dissolver as bolinhas. Mas é bem rápido. Olha, gente, que massa linda que ficou. Agora a gente vai colocar aqui o fermento de bolo. De fermento de bolo, eu vou usar uma colher de sopa cheia. E vou misturar aqui na massa. Pronto, gente, já misturei o fermento na massa. Vou colocar aqui também uma essência de baunilha. Mas você pode usar qualquer essência. Se você não tiver essência, coloque umas raspinhas de limão ou de laranja que fica uma delícia. Agora eu vou misturar essa essência aqui. Bem rapidinho. Você pode colocar a essência ou as raspinhas no início da massa, tá? Quando a gente começou lá no início. Também dá certo. Vou colocar aqui também, gente, 100 gramas de fruta cristalizada. Lua, não gosto, não quero colocar. Não precisa. Pode substituir também por qualquer outro recheio. Pedacinhos de goiabada, uva passa, nozes. A fruta ou o recheio que você quiser. Vou colocar só 100 gramas. Se você quiser colocar mais, pode colocar. Uma dica bem importante, ó. Vocês podem notar que eu não passei a frutinha na farinha de trigo antes. Pra que ela não fosse pro fundo da forma. Por quê? Porque essa massa aqui, ó, não ficou tão líquida. Não é uma massa de bolo mais líquida, tá? Então, por isso, eu não vou passar a frutinha na farinha antes. Pronto, agora é só colocar na forma de bolo. Peguei aqui uma forma de bolo. Essa minha forma, ela tem 21 centímetros de diâmetro. Untei ela com óleo, mas você pode untar com manteiga também. Agora, vou passar a massa pra cá. Pronto, coloquei a massa aqui. Agora, eu só dou uma ajeitada aqui por cima, ó. Pra que ela fique toda no mesmo nível. Você pode pré-aquecer o forno uns minutos antes, a 200 graus. Pronto, agora é só levar pro forno. Meus amores, olha essa delícia de bolo. Não dá pra acreditar que a gente fez sem ovos. E ficou um bolo normal, como outro qualquer. Então, gente, sigam as dicas direitinho que eu passei no vídeo. Isso é bem importante pra dar tudo certinho. No meu forno, levou 35 minutos a 200 graus. Eu pré-aqueci o forno uns minutinhos antes. Mas, uma dica, se chegar nos 30, o seu bolo tiver muito branquinho, o que você vai fazer? Você vai levantar a temperatura nos últimos 5 minutos pra 250 graus. Ou, se você tiver dourador no forno, você liga o dourador. Agora, é só esperar esfriar pra experimentar essa delícia. E agora, gente, vamos cortar essa delícia de bolo. Então, eu vou cortar aqui uma fatia. Olha essa situação, gente. Um bolinho sem ovos que fica muito fofinho. Então, eu vou tirar aqui. Olha, gente. Olha essa massa. Olha a delícia dessa massa. Eu vou colocar aqui no pratinho. Já deu pra perceber, né? Que tá muito fofinho. Agora, olha isso aqui. Olha isso, gente. Olha a delícia desse bolo. Eu vou experimentar aqui pra falar pra vocês. Ó, gente. Tá muito fofinho porque ele ainda está um pouco quente. Nossa, gente. Eu não tenho nem o que falar, tá? Ó. Olha a delícia. Massa perfeita, fofinha, gostosa. Ninguém vai acreditar que esse bolo não leva ovos. Então, gente, façam pra família essa delícia fofinha sem ovos. Um beijo e tchau, gente. Um beijo e tchau, gente.